Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal TD. Nesse vídeo nós vamos mostrar essa câmera aqui, a câmera Speed Dome, modelo GS0034 da Giga. Esse modelo aqui é um modelo compatível com quatro tecnologias. Então ela grava aqui em analógico, HD-CVI, HD-TVI e AHD. E também ela pode ser instalada aqui por cabo coaxial ou RS-485. E ela já vem com uma fonte, que é uma fonte de 12V, 4A, já vem junto com o produto. Então isso é muito legal porque você não precisa estar procurando uma fonte separada, já vem com o produto. Ela gira 360 graus, ela tem o zoom de 18x e também ela tem uma visão noturna de 100 metros. Com total escuridão você consegue enxergar aí até 100 metros de distância. Nós vamos fazer uma instalação dessa câmera, vamos analisar as imagens tanto de dia quanto à noite. por isso, preste atenção nas imagens dessa câmera, tá bom? Tchau, 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 tchau. Pessoal, essa é a imagem que a câmera estava gravando aqui, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí eu vou gravando, ela foi colocada aqui na janela e olha só a facilidade de instalar, o cabo coaxial e a fonte de energia, tá bem simples, bem fácil. Também tem o cabinho para se quiser instalar na saída RS-485 também pode, tá bom. Então é bem fácil mesmo instalar essa câmera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do nosso canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e em breve muitas novidades aí para você no nosso canal, tá bom. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários desse vídeo. Toda a descrição do produto será aqui embaixo também na descrição, ok. Espero você no próximo vídeo. Até mais.